É alegria, nós estamos no meio. É gostoso ser campeão. E aí, é gostoso? É louco, é bom demais aqui, meu irmão. E aí, Alessio, veterano, como é que é? Bom, alegria demais, alegria demais. Arroz, isso aí, como é que é? Como é que foi o jogo? Ah, foi um jogo difícil, mas graças a Deus, não sei quem pode ser campeão. Aí, Tarcens, como é que foi essa luta lá atrás? Cara, foi um jogo muito difícil. O time lutou até o fim e deu resultado. Belezinho. Emocionado ser campeão? Ah, é sempre emocionado, né? Um título sempre vem. Aí, para fechar mais um ciclo, fechar a temporada aí, tinha que ser assim, trazer esse título aqui para o Pirapó. Ô, zagueiro, França, está com certeza? É muita felicidade, né, Ademir? O primeiro ano do Pirapó é já um título da Liga de Maringá, é só felicidade.